Tu és a minha Essa é pra filha Tem um dia 15 e agora já tem uma Tu és a minha baby Tu és a minha Essa é pra filha Tem um dia 15 e agora já tem uma Tu és a minha baby Tu és a minha baby Essa vai pras filhas Que eu já tenho A Charce, a Donzana e a Kiara nada menos Meus amores, minha vida, meu tudo Juro que por vocês eu luto com todo mundo Pra filha que nunca tive disso Daria uma pora em Luanda Já dei a pora em Luanda com a família sagrada Oh Deus Hoje tenho três tesouros Vale mais que qualquer diamante e qualquer ouro O papai está aqui presente para o que terem fiel Vocês serão rainhas mesmo depois de eu morrer Sejam sempre bondosas por dentro e por fora Tal como o vosso pai sempre foi a Simbora Minhas queridas filhas dou toda glória a Deus Com a cabeça erguida mando um sorriso para os seus Nós os quatro formamos uma grande equipa Para sempre minhas borbis Minhas favoritas Essa é pra filha Essa é pra filha que eu tinha 15 e agora já tenho A Duas a minha bebe Duas a minha bebe Quando eu cantei a filha ainda não tinha filha E eu disse que um dia eu chamava Ludo Miller Mas não eu tenho duas joias raras Uma chama saixa outra é alucinada São sangue do meu sangue São sangue do meu sangue São como o João e o David Escrevam isso com meu sangue Ah E o vosso pai amado O próximo aniversário entrega o mundo embrulhado Tenho orgulho de vocês minhas filhas Meu coração é trono e vocês rainhas São bênçãos, são sagradas, são divinas Neste mundo eu faço tudo por vocês minhas filhas Meu amor é platônico por vocês Se o mundo acabar eu faço outro pra vocês Ah Eu faço tudo por vocês E mesmo que eu morrer volto e vos faço outra vez Essa é pra filha, tem um dia 15 E agora já tenho uma Tu és a minha bebe Tu és a minha bebe Essa é pra filha Tem um dia 15 E agora já tenho uma Tu és a minha bebe Tu és a minha bebe Barapim, barapum You know how we do Mas pois você não tem Não liga she's coming zoom E quando cá estiver também vou ser como tu Lhe tratar de baby boo E brincar de damn cu Ser o best daddy Oh let's make her happy Passar pela cidade e gritar That's my baby Passar com o pai barbado e fazer-lhe adornosela No seu aniversário ajudar-lhe a pagar vela Fazer-lhe um cafuné enquanto a mãe tá vendo a vela Não vai ter pra ninguém, vou ser mesmo o velho dela Yeah Não me importo quanto tempo for Eu vou ser sempre o amparo pra tua dor E podes que é que pra sempre eu vou te amar Não deixarei ninguém te magoar Pra um sugar love do papai Ainda vou te ver de branco a caminho do altar Let's go Essa é pra filha Que eu um dia quis e agora já tenho a Tu és a minha bebe Tu és a minha bebe Essa é pra filha Que eu um dia quis e agora já tenho a Tu és a minha bebe 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 Tu és a minha bebe